Irmãos e amigos de 240 países TJ do mundo inteiro Ontem o Augusto pôs um monte de carro na Ronda E aí eu fiquei meio assim O que que eu ponho superior ao carro? Então agora eu arrumei Hoje eu ganhei um helicóptero Aí veio um amigo aqui e me deu o helicóptero Pode mostrar o helicóptero aqui ó Ele achou que eu gosto de atezanato Então agora ó Não é bonito? É Todo atezanato pra mim é bonito E esse amigo era Morava aqui na minha casa E ele chama Marcos A esposa dele chama Alzira É Morava aqui e é amigo já faz muito tempo Já quase 10 anos E aí a gente E ele veio aqui em casa E aí me deu esse presente ó Ele faz atezanato Não só esse Mas outros tipos de atezanato E esse aqui ele me deu Aí eu tô mostrando pra vocês né É helicóptero mas é de brinquedo Mas não é bonito pra gente dar pra criança brincar ó Antigamente os brinquedos eram desse tipo E agora não faz uso Agora dá um celular que é onde a criança fica parada Primeiro a gente brincava de roda Brincava de corda Brincava de pião Brincava de bolinho Brincava de todas as coisas Uma latinha puxando Carrinho de rolemá Hoje não se faz mais isso Por isso que as crianças hoje Ficam obesas Ficam todas descontroladas né Mas se a gente voltar ao passado Nesse sentido de brincadeira Seria bem sucedido Tá bom irmãos e amigos Desculpa a brincadeira no princípio Porque eu falei que ia mostrar um helicóptero Mas é um helicóptero Tudo de bom Dá um like Inscreve no canal Fica com a gente Um abraço pro Marcos Pra Alzira Porque me deu esse presente aqui Ele veio aqui em casa E me trouxe Ele veio aqui depois Como ele faz artesanato Tava dando o carro dele Me deu esse aqui Tchau